Milhares de líbios foram novamente às ruas em defesa da soberania e em apoio ao líder Muammar Gaddafi. Os bombardeios da OTAN completaram seis meses nesta quarta-feira. Os manifestantes se concentraram na Praça Verde de Trípoli. Eles reafirmaram a disposição de defender o país dos ataques da OTAN e dos grupos armados adversários. Durante a manifestação, foi transmitida uma nova mensagem de áudio de Muammar Gaddafi.